O trabalho é de formiguinha, mas a Alice faz com muito amor. Ela coordena uma organização não governamental que trabalha com a preservação dos ninhos de tartarugas aqui na capital. Quando o ninho é identificado, os voluntários sinalizam com placas como essas. E aqui, os ovos devem ficar até a saída dos filhotes para o mar. Se você não deixa assim protegidinho, bota coisa em cima, pisa, passa com o carro em cima, a areia é compacta e os filhotes morrem, eles não conseguem sair dali. De um ninho como esse, devem sair de 120 a 180 tartaruguinhas para o mar. Mas não se tem como garantir que todas vão conseguir seguir caminho. Isso porque um dos maiores desafios é a ameaça que as tartarugas marinhas sofrem por parte do homem. O desafio começa quando a mãe chega aqui na praia, porque tem lixo. Às vezes ela chega, tudo bem que ela chega de noite, mas às vezes ela chega, tem gente curiosa. A gente já perdeu o desova, não o ninho em cima, mas a desova porque as pessoas não sabem o que é, aí querem pegar no animal, aí o animal foge, vai-se embora. Aí não desova no local que deveria desovar, né? Isso faz muito mal para ela, inclusive. Hoje existem nove ninhos na Praia do Futuro e outros quatro na Sabiaguaba. De acordo com o Instituto Verde Luz, foram resgatados 16 mil filhotes nos últimos dois anos. Esse número poderia ser bem maior. Isso porque o Instituto, que hoje tem 30 voluntários, faz um trabalho de educação junto ao público em geral, para que ao descobrir um ninho, saibam como proceder. A gente vai monitorando, vai conversando com os transeúntes. Sempre tem um turista curioso, um trabalhador mesmo curioso. Os ambulantes são os mais curiosos. Sempre perguntam o que a gente está fazendo. A gente explica, diz como é que deve proceder, dá o nosso número para eles e, para além disso, a gente faz atividade de educação ambiental programada. Ao encontrar um ninho de tartaruga marinha, é importante entrar em contato com o Instituto Verde Luz pelo telefone 859-9690-1269. Legenda Adriana Zanotto